Pessoas não são alvos, não pronuncem tiros Frases de efeito já não fazem mais sentido, não E a cada desabafo, só pega mais fogo no circo Ninguém é descartável na sua coleção meu filho Eu te chamei foi pra ser luz, e não pra ser juiz Sarar as feridas, ver fechar a cicatriz Seu ego não é cruz, e quem não tem raiz Pode nem florescer, se der valor ao que cê diz Eu te chamei foi pra ser luz, e não pra ser juiz Sarar as feridas, ver fechar a cicatriz Seu ego não é cruz, e quem não tem raiz Pode nem florescer, se der valor ao que cê diz Eu te chamei foi pra ser luz, nessa escuridão Pra frutificar, nessa plantação Pra dissipar, esse turbilhão Pra funcionar em qualquer localização Quero que cultive o amor, em cenários de horror Não quero você por aí, graduando a dor Meu reino não é comprou, mas o seu protagonismo Tá bagunçando tudo, me deixando restrito Então somente se preocupa em buscar-me Que eu lhe encontro, eu qualifico o desabono O comportamento humano Não use da sua influência pra propagar o engano Minha justiça não barganha com o erro de quem eu amo Eu te chamei foi pra ser luz, e não pra ser juiz Sarar as feridas, ver fechar a cicatriz Seu ego não é cruz, e quem não tem raiz Pode nem florescer, se der valor ao que cê diz Eu te chamei foi pra ser luz, e não pra ser juiz Sarar as feridas, ver fechar a cicatriz Seu ego não é cruz, e quem não tem raiz Pode nem florescer, se der valor ao que cê diz Demorei, demorei pra entender que eu não sou daqui Que esse mundinho é passageiro E o sol que não veio é o mesmo que vai reluzir Dissipando o nevoeiro Alma reluzente, sorriso ofuscado Rodeado de gente, coração tá fechado Escrevendo o presente, não apaguei o passado Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado Faz tempo que eu não consigo te ver Meio a tantas interpretações Tantas versões que dizem de Cristo Tantas brigas em religiões Confesso, tive saudade Desapeguei da bagagem Achei na simplicidade O caminho da intimidade De pés descalços no caminho Eu sei, não tô sozinho Escuro posso imaginar Agora eu posso enxergar A tua mão aponta o meu lugar Eu te chamei, foi pra ser luz E não pra ser juiz Sara, as feridas, vem fechar a cicatriz Seu ego não é cruz E quem não tem raiz Pode nem florescer se der valor ao que cê diz Eu te chamei, foi pra ser luz E não pra ser juiz Sara, as feridas, vem fechar a cicatriz Seu ego não é cruz E quem não tem raiz Pode nem florescer se der valor ao que cê diz Eu quero ser a luz Que me chamou pra ser Quero viver pra ti Não só sobreviver Quero que sua essência ultrapasse minha dor Que eu seja o amor sem frieza no calor Eu te chamei, foi pra ser Obrigado.